Cada dia é um baile, cada baile é um kit novo Assim que é, ela está no pé Antes dava nada, a condição era bem pouco Mas sabe né, eu mantive a fé Hoje eu tô de cordão de ouro, like dos novos Pra quem me ama um tesouro, beijo minha coroa se orgulhando As nossas conquistas, tirado de moleque doido Onde eu passo, escuto que sou monstro Mas mantive a esperança, quem sonha, luta e conquista Tão me querendo porque meu som tá bombando Olha o que eu tô te falando, tá bombando, tá bombando Tão me querendo porque meu som tá bombando Olha o que eu tô te falando, tá bombando, tá bombando Quero ser feliz também Imaginando a quebra de nova tenera, corola dos novos Evoquei o Mercedes-Benz, 20 ou várias de 100 Dançando na praia com cinco mulata ferrião Pra molhar as palavras sem ter que pisar em ninguém Anda de Louis Vuitton, BMW com banco marrom Uma moirinha mora na mansão, lá no bairro que só cola boysão Passa de nave lá no Morumbi Na frente da goma do vacilão Que antes dava risada de mim E hoje quer colar com meu pior Tá natural, quanta luz do dia A cor dessa moto zera que eu saquei Olha a goma que eu comprei Cheguei, cheguei, saí fora, voltei Mais enjoado, só kit raro Bermuda, camisa com o oi, estampado na meia O titano no pé, o fleck jack O dia melhora só quando a noite aparece É os mafioso, é, é os mafioso Cada kit, uma lupa, cada lupa Um cordão de ouro É os mafioso, é, é os mafioso Cada kit, uma lupa, cada lupa Um cordão de ouro Especialmente pros moleque doido que neles eu me amarro Foda-se os falsos, essa vai dedicada pros amigos O Costa tá de XR, o Gordão já tá de carro Tô com o Luquinha chamando o Pedrinho Vai no Fabinho, churraso mingo Nós já não se vê faz uma cota Convoca os moleque lá do grupo Brota todo mundo Que nós indireita e dê a torta Só pra bumir o grau de vagabundo Eu vou te ensinar como é que faz isso Pode ficar tranquilinha De onde eu venho tem mais De onde eu venho tem mais De onde eu venho tem mais Oi, conta nos plaquês de 100 Hoje eu tô bem Ela vem se envolver Vivendo sempre à vontade O meu foco é o palco É só Deus que pode Quero ver quem pega, quero ver quem pode Meu nome é o pé de pau Cheio de malote E os bico louco pra dar o bote Pode vir na bota Quero ver pegar O meu nome é o time Eu vou esticar Eu vou esticar Eu vou esticar Meta... É... Meta de... Meta.. Não quero o poxixistant Eu só quero dinheiro Quero paz pros maloqueiros Eles se vir me atrasar Tu vai tomar essa bala de a cara Eu quero ir pra longe, longe do perreco que não quer me ver vencer Eu vou fluir distante daquele falso que veio a me desmerecer Eu vou de Ronete, de Amarok, 22 gramas pra fumar Mais amor, menos recalque, sai do pé, mói pra lá De Evoco ou de BM, sempre fumando Um da leste, mandou pro Eka, que vai tomar no cu Se caso vinha vacilar, o que te cabe, eu vou falar O salve tá aí, é só a catá, é ratatá É ratatá, é só bala de akás Cair no labirinto, nós vamos te fuzilar É ratatá, é só bala de akás É ratatá, é só bala de akás É ratatá, é só bala de akás Cair no labirinto, nós vamos te fuzilar É ratatá É ratatá